Programa Tudo A Ver, oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo A Ver aqui na RTV. Você nos acompanha todos os dias de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã e também à noite das 7h30 e 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que hoje é um novo dia. Aquilo que você não conseguiu fazer ontem, aquilo que você talvez fracassou, falhou, ficou lá no dia de ontem, ficou para trás e hoje você tem uma nova chance, tem um novo recomeço de reatar aquele relacionamento, de pedir perdão para aquela pessoa, de visitar aquele parente que você não vê há tanto tempo, de terminar aquele trabalho, de ir na academia. Eu não sei o que você deixou de fazer ontem, mas hoje a vida te deu uma nova chance. Eu queria convidar você a não desperdiçar o dia de hoje. A verdade é só o que temos e eu queria convidar você a aproveitar ao máximo o dia de hoje. Vamos tentar fazer isso juntos? Um ótimo dia para todos nós. E a gente vai bater um papo agora muito bacana sobre um biólogo, sobre o dia do biólogo, mas sobre histórias muito legais que o Marcelo Zappellini está aqui com a gente. Ele que é biólogo, é professor, já descobri que é cineasta, cervejeiro. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é bem-vindo a todos e a todas e o espaço, agradecendo pelo espaço e também parabenizando os colegas, os biólogos e as biólogas. Nesse momento, vamos dizer assim, é difícil que nós estamos vivendo com essa parte ambiental. Agora, o que está em foco é a Amazônia. Infelizmente, vamos dizer assim, o novo governo federal não está dando muito apoio à causa. Eu acho que vocês da área acabam vendo a situação de uma forma diferente. Sempre que eu vejo notícias, Marcelo, enquanto jornalista, eu fico pensando, poxa, será que foi dessa forma? Analiso a forma como o repórter contou aquela história, que é do meu dia a dia, é do meu estudo. E vocês, eu imagino que conseguem observar essas questões ambientais de uma forma muito diferente do que a gente, cidadão comum, observa, né? É, infelizmente sempre teve o desmatamento e as queimadas. Mas é fato que esse atual governo federal, vamos dizer assim, deixou de lado. Era um investido X e ele não investiu isso. Para não acabar, que era o certo, mas para diminuir isso. E ele meio que foi relapso. Isso sem dúvida, isso é fato. Não é um viés político e ideológico, não. Isso é fato. E, lógico, nós falamos muito do meio ambiente, agora em foco é a Amazônia, mas tem a nossa cidade também, mas o foco agora é a Amazônia. Então, essa é a minha opinião. Infelizmente, sempre existiu, sempre teve, mas, repetindo, é fato que as queimadas aumentaram muito pela falta de investimento. Por exemplo, ó, está queimando tal, em tal, é local, está queimando isso aí. Então, chama o pessoal para ele. Não, não chama por quê? Porque não tem verba, faltou gasolina, faltou, entendeu? Então, isso é fato que o atual governo está sendo relapso. É no mínimo relapso, né? Trazendo essa questão para o nosso dia a dia, assim, eu sempre gosto de trazer para a nossa proximidade, né, Marcel? Por exemplo, a gente está numa época muito seca, né, com pouca chuva aqui na nossa região e a gente sempre vê um vizinho colocando fogo, né, fogo no lixo, fogo no mato. Na BR-101 a gente vê muita gente jogando xepa de cigarro e aí forma aquela fumaça que, além de ser ruim para o meio ambiente, é perigoso para quem está dirigindo, a gente ainda tem pouquíssima consciência a respeito do meio ambiente. Sim, por isso que eu falasse aí dos livros infantis, né, eu escrevo nesse viés ecológico aí porque acredito, isso não é chavão que é agudizada mesmo, né, a educação ambiental que nós, no meu tempo, eu não tinha muito disso e eu luto, eu escrevo histórias infantis e ecológicas críticas para mostrar para a agudizada esse respeito que nós temos que ter. E tem que tu falar assim lixo, né, tem um, a vizinha minha que já faz algum tempo que ela, eu, ela queimava o lixo, eu falei, olha, não pode queimar o lixo, não, mas eu vou queimar, não, a parte sólida tu vai queimar, mas vai a parte, a fumaça, o gás vai, então tu vai transformar o lixo sólido num lixo, a fumaça, o gás, aí ela, é verdade, ela começou a se ligar, né, então assim, óbvio que as coisas estão caminhando, mas melhoraram, eu noto que estão melhorando, eu vejo as feituras já com os carros, os caminhões com o lixo, um dia eles pegam vidro, plástico em alguns condomínios, prédios, casas, né, então aos poucos eu vejo a melhora. Mas aquela coisa, né, é educação, né, ambiental, né. Então às vezes, voltando ali ao lio infantil, nós estamos, às vezes uma criança lê, uma criança lê pro pai, pro avô e, opa, aquele senhor que pensa que não vai mudar, muda, né. É verdade. Então é essa a coisa. Esses dias a gente recebeu aqui o pessoal do Clube de Observadores de Aves e eles contando, isso, e eles estavam contando pra gente que alguns, algumas crianças levaram a voz pra soltar pássaros lá no sítio. E acho isso muito legal porque a criança tem esse poder de convencer realmente o adulto, né, Marcelo? Tem. A Isabel, né, o Sérgio, né, o Sérgio, a Isabel e o Marcos, né, inclusive, todo o lançamento dos meus livros infantis, eu os convido, que eles vão lá na Alevaria Fátima e fazem essa exposição de fotos, né. E é um trabalho muito legal deles, muito legal porque são aves da nossa região que poucas pessoas conhecem. Verdade. Se eu não me engano, eles já fotografaram aqui na nossa região 290 espécies. nossas aqui. Criciúma, Treviso, Siderópolis, Rincão, Araranguá, que muita gente não... Que a gente nem sabia que tinha aqui, né. Nem sabia que tinha. E também a importância deles, a importância disso aí também são as aves, né, que muita gente pensa, ah, a ave bonitinha, legal, mas as aves têm um fator, assim, importantíssimo que elas, além da, elas pegam o néctar, né, fazem a a polinização das plantas, elas também disseminam as sementes. Comem lá um araceazinho, a goiabinha e aí, na digestão, vão soltando, né. Então, não só a beleza delas, né, o canto. A importância, né. A importância ecológica, porque a ave, ela come, por exemplo, a jabuticaba aí, né, ela é defeca aqui, aí voa mais um pouquinho e vai espalhando as árvores, né. Essa consciência que o pessoal não tem. Hoje as crianças, né, elas moram muito já diferente do que a gente morava uma vez, que moram em apartamento. A questão da segurança, eu acho que pesa muito, né, porque o pai e a mãe têm medo de deixar abrigando, mesmo que seja na frente do prédio, do condomínio, mas a gente percebe que a escola, né, hoje já está mais preocupada em ensinar a criança a questão de, ah, que o leite não vem da caixinha do supermercado, né, e a gente percebe vários movimentos já tentando trazer essa informação. Seus livros fazem muito isso, de mostrar para as crianças a importância do meio ambiente, a importância dos animais, onde eles vivem, isso é muito legal, né. É, assim, né, que nós temos, nós temos o planeta Terra, e é o que nós temos. Não dá para avacalhar como está sendo avacalhado e depois ir para o outro planeta, para chegar em Marte e demora muito e não tem as condições ambientais para viver lá. Então, é o planeta que nós temos que cuidar. E o principal é que eu penso é assim, é não ser egoísta. É assim, ó, eu hoje eu vou para o rincão, tomar um banho de mar, que a água do rincão é limpa, tá, muita gente pensa que a água do rincão tem um ou dois pontos só, que não é o restante, a água do rincão, o mar do rincão é limpo, uma água limpa, né. E ter a possibilidade, se eu posso tomar um banho em um rincão, em Laguna, em Garopaba, os meus bisnetos, os tatanetos também têm esse direito. Nós temos que pensar sempre nos que vivem depois. Nós temos muito essa coisa do egoísmo, vamos dizer assim, ah, eu estou, eu tenho que pensar nas futuras gerações. Então, é isso que eu penso, que mesmo não, né, tendo filhos e filha, eu penso futuramente no teu filho, no teu neto, no teu bisneto, acho que tem que ter essa consciência, né. Verdade. E esse livro que eu estou aqui, O Peralta, o Elefante Bóris, é do Marcelo Zappellini, e é um livro muito bonito, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre esse que foi o teu trabalho mais recente, né. O nono livro infantil. Não foi o último, porque vem mais depois, né. É, não, sim, sim, sim. É o nono infantil e ele trata da questão do circo, dos animais em circo. Não sou contra os animais, não sou contra o circo, pelo contrário. O circo é uma arte, eu adoro arte. Os animais em circo, os outros animais em circo, né. Eu sou do tempo, Carol, que os pais nos elevavam e em Criciúma, agora eu estou me lembrando, que os animais, é nas ruas, é de Criciúma, eles vinham o circo, anunciavam o circo e anunciavam os animais, e os animais vinham. E eu me lembro que eu era piá, assim, e eu via o elefante, eu via o leão naquelas jaulas minúsculas. Eu me lembro a expressão deles, foi por isso que eu fiz esse livro, o olhar deles assim, é melancólico. Mas, óbvio, né, o leão é da savana, é da África, vive livre numa jaulinha. Então, eu trato desse dos animais em circo, que ainda tem, infelizmente, eles muitos são maltratados. Ah, mas eles são meio alimento. Tudo bem, mas assim, repetindo, pô, tá o leão numa jaula, um elefante numa jaula, pô, o que é isso, cara? Então, é isso que eu trato. Mas, outros livros têm sobre os morcegos, eu falo da importância dos morcegos, tem o segundo meu, que é sobre o Bartolomeu, da Baleia Franca, que em Bituba é a capital nacional da Baleia Franca. Os gambás, um animal tão achincalhado, tão avacalhado, os gambás, que tem uma função muito importante no meio ambiente. O outro livro eu fiz sobre os pumas da reserva do Aguaí. Que legal. Primeiro, muita gente não sabe onde é que é essa reserva do Aguaí. É a segunda maior reserva do Estado. Tem o Tabuleiro, reserva do Tabuleiro, é Floripa, Palhoça, Imaduí, pega um pedacinho de Imaduí, Igaropaba. E a segunda maior reserva do Estado é a reserva do Aguaí, a nossa aqui, que é. No quintal da nossa casa, né? Nova Veneza, Siderópolis, Treviso e Morro Grande. Se nós olharmos, saindo aqui da TV olhar, tu vai ver a reserva do Aguaí. E lá tem os pumas. Que legal. Esses animais que são os felinos, né? Grandes. Que tem muitos na região. Então, os pumas da reserva do Aguaí eu fiz. O outro, eu fiz sobre a Laguna, os golfinhos ou botos de Laguna. Que muita gente não sabe também que em Laguna existe... Eles têm Laguna, Mauritânia, que é um país da África e na Austrália, uma região da Austrália que tem essa pesca cooperativa. Só no mundo. Que tem o boto e o pescador tem essa troca. Então, eu fiz esse livro, né? E Laguna, o ano retrasado, em Bituba é a capital nacional da baleia franca. E Laguna é a capital nacional dos botos de pesca. Que muita gente não sabe. Eu já vi, né? Eu já vi lá em Laguna, eu estou sempre em Laguna lá. Eu já vi em Laguna, alemães, japoneses, rádios, tvs fazendo reportagem sobre isso. Então, é no nosso quintal e pouca gente sabe que existe essa interação entre o boto de pesca, né? O boto ou o golfinho. É a mesma coisa, né? E... Então, é legal, né? São histórias bem legais. Tu sempre procura fazer algo que é aqui da nossa região? Porque, né? Tu falou sobre vários animais que são coisas que tu vivenciou e viu aqui, né? É, eu sempre procuro falar sobre isso. E o décimo livro, já que tu falasse, o décimo livro, estou vendo se eu faço, porque falta grana, né? Investimento para fazer isso aí. E muitos eu fiz com conta própria e é dinheiro, né? E professor, infelizmente, o salário não é. E eu vou fazer a galinha que tem dente. É, a galinha é negra. Vou falar do preconceito também. Que é uma galinha negra que não é aceita no galinheiro. Nenhum galo quer namorar com ela. Nenhuma galinha gosta dela. Porque ela é negra e tem dente. Resumo, tá? E aí, é legal, posso falar, tá? Claro, por favor. E aí, essa galinha, ela não mora no galinheiro. Não mora porque elas não querem. Ela mora lá no cantinho, lá na chuva, no frio. Um dia, chove, raio, tá, tá. E assim, bom, ela pensa, bom, agora as galinhas vão me deixar entrar, né? O furacão, como tenha tendo agora, o furacão nas Bahamas, ali, né? Indo pros Estados Unidos. E aí, ela... Ela fala, não, tu é negra e tem dente. Tu não vai entrar aqui. Ela não vai. Foi lá no cantinho dela. Com raio, elas vão tudo pro galinheiro. E com raio, começa a pegar fogo no galinheiro. E o galinheiro tem uma... A tramela, lembra da tramela? Tem a tramela e ela fecha. E as galinhas vão fugir, vão sair dali. Só que não consegue, porque tá fechado. Pelas frestas, elas pedem socorro, socorro, socorro. Quem que salva as galinhas? A galinha negra com dente. Com dente, que vai com o seu dente, tira ali a... Como começa a cortar a tramela ali, né? E solta as outras galinhas. Então, eu trabalho muito também com isso aí também. Também trabalho com as coisas assim, o preconceito. De onde surgem essas histórias, Marcelo? Não surgem da... Porque tu tem várias escritas, e aqui já faço, aproveito, então, que o Marcelo tá aqui com a gente, pra fazer um livro como esse é caro e precisa de apoio. Exatamente. Precisa de ajuda, de patrocínio. Exatamente. Tem algum aqui atrás? Quem me deu apoio, né? Foi a Radar, né? A Radar, eu falei lá e me deu apoio, né? Me deu apoio. E muitas abertas sistemas, me deu apoio. A Darmiller, ou Darmiller, agora mudou o nome, não sei, me deu apoio. Darmiller, que chama agora. Mas muitos eu fiz sozinho, com empréstimos. E aí tem essas histórias, tu escreve, fica esperando a oportunidade de te lançar um novo livro? Eu escrevo, tem o pessoal em Criciúma, que é o estúdio Tanuki, o pessoal que faz os desenhos maravilhosos. Eles que desenham a fazer o processo. Eu também falo com eles, assim como eu quero, tá? Mas eles são uns artistas, rapaziada, é nota mil, de Criciúma. Eu sempre gosto de falar de Criciúma e região, porque é... É porque Criciúma tem muita gente boa. Música, cinema, teatro, rap, dança, o pessoal do desenho, Criciúma e região tem muita gente boa. Exemplo é esse pessoal aí do estúdio Tanuki. Então, eu escrevo. Ah, que legal, Marcelo. Eles vão lá e começam a fazer isso. Pô, aí eles vão lá e fazem. Então, é... E, assim, eu gosto muito de escrever livros, porque o livro, ele vai pra longe, né? Tem uma coisa que eu vou falar aqui. O ano passado eu recebi uma carta da Universidade de Oxford, uma das maiores do mundo. Um amigo foi lá e disse, ó, cara, eu levo meus livros lá. Eles aceitaram. Então, quer dizer, não sei se alguém vai ler, mas os meus livros aí infantis ou coisa estão em Oxford. Então, assim, eu gosto muito de espalhar o livro. Que legal. Isso é legal, né? Porque como eu falei, não sei se alguém vai ler, mas tá lá. Eu acho que vai. E é uma linguagem que é muito legal, porque fala de um tema bacana, numa linguagem, no caso aqui, né, infantil, que qualquer criança aqui do Brasil pode ler e entender a mensagem. E se ela não conhece a história dos botos pescadores, ela vai poder conhecer em outro lugar do Brasil e saber que aqui tem isso, né? Sim, e também, assim, como nós conhecemos a história, por exemplo, da Amazônia, tem o boto rosa lá. Tu não conhece. Nós, eles também podem conhecer que aqui também tem um boto, só que é da água salgada, né, em Laguna. Entenderam isso que eu quero também, não só receber, que é legal também, mas também é divulgar a nossa aqui, a nossa coisa, né? Os nossos animais, como os pumas da reserva do Aguaí. E muitos alunos, que eu também estou sempre lá, eu levo os alunos para caminhar, para explicar lá, eles não sabiam que tinha, a primeira reserva do Aguaí não sabiam que tinha pumas lá. Então, isso é, muita gente, né? Então, eu gosto muito, eu sou muito apaixonado por isso aí. E além disso, o meu grande sonho é esses livros virarem animações. Que legal. É desenhos. É o meu grande sonho, né? Porque, assim, legal ter animações de outros lugares, né? De outros países. Mas podemos ter a nossa aqui também, né? Verdade. Podemos ter a nossa aqui. E falando dessa questão de animação, mas de filme, tu também trabalha um pouco nessa área do cinema, né? Queria que contasse um pouquinho pra gente. É, relacionado a, tu vê... A biologia, vamos dizer, que tudo, né? Eu penso que tudo tem a ver com tudo. Tudo vem com tudo. E é o Sander Han, o grande Sander Han, o Leandro de Bonadias e eu estamos fazendo oitavo curta-metragem, né? Que é sobre, até vou orar ter, que é sobre as escolhedeiras de carvão. Ah, que legal. Uma história muito legal, né? Uma história muito legal. Pegamos o livro da Cris Dias, acho que tu conhece, Cris Dias, que tem um projeto muito legal, Cris Dias, que eu já até vou adiantar, que é sobre a poesia vai de ônibus. Legal esse projeto. Que eu tenho... Meus poemas também estão... Também estão lá? Estão lá no Leandro. É, e a poesia vai de ônibus. E do professor Carlos Renato Carola, pegamos esse livro, lemos bastante, não só isso como outras coisas, e estamos acabando, finalizando o curta-metragem A Escolhedeira de Carvão. Entrevistamos três mulheres, uma com 89 anos, que foi escolhedeira, óbvio. A Alba, é Maria Alba também escolhedeira, 86 anos, e uma senhora também com 88, 89 anos. A dona França, que mora no Veracruz. A dona França, escolhedeira, nossa, são três mulheres lindas e lúcidas, e contaram a história. Nós pegamos e estamos finalizando o filme. Em dezembro, estreia aqui no Urela Justina. Que legal. É de graça. Então, é Escolhedeira de Carvão. Então, assim, eu gosto muito também dessa parte de escrever. Até tu falasse em cinema, no nosso filme O Domingos, O Bugreiro, teve a parte do biólogo, porque se passou, vamos dizer assim, em 1940, 30, 20. Ou seja, o bugreiro era o pessoal que era contratado pelo Estado ou por particulares para matar os nativos, os índios. Fazia um trabalho pesado, trabalho sujo. E numa filmagem, o diretor de fotografia filmou e aí passou, aí tem a parte do biólogo e uma parte com eucalipto. Só que naquela época não tinha eucalipto ainda. O Ucabrido começou a chegar, se eu me engano, em 50, 60 aqui no Brasil. E o eucalipto não é nosso. É exótico. É australiano. É, o eucalipto é australiano. Não, cara, não filme isso aí não, bicho. Não filme porque, lógico, não... Tu percebeu isso. Eu percebi, mas quem sabe o chato vai dizer assim, pô, os caras erraram em nós filmarem. É verdade. Porque lá tem o eucalipto e lá é o eucalipto dizendo a coisa. Porque sempre tem o cara para ter defeito. Agora, pô, cara, porque ele não sabia, né? Que eu também atuo, né? Eu também estou atuando e faço roteiro também, né? Que legal. Pô, cara, como é que eu sabia isso aí? Não, cara, que eu sou biólogo. Até biólogo aí, entendeu? Faz de tudo um pouco. Tudo tem a ver com... Eu sempre falo para os meus alunos, né? Na verdade, aluno é uma palavra errada, porque aluno significa sem alunos, né? Estudantes. Então, eu falo para os meus estudantes, né? Eu dou aula há 18 anos e atuo há 5 anos no grande colégio. Colégio Humberto de Campos. E eu falo para eles que tudo tem a ver com tudo, né? Então, é legal, cara, expandir as coisas assim, não só ficar numa... Além desse livro infantil, você trouxe aqui esse outro livro que eu queria que falasse um pouquinho. O que é, o que está escrito aqui nesse livro. Retina é o meu nono infantil, o meu nono é de contos e poemas, que dos sete curtas-metragens, de oito, quatro ou cinco foram tirados de ideias minhas, também tem relacionado ao meio ambiente. Faço muitas... Inclusive, tem um poema aí sobre Mariana lá, que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né? Na verdade, não foi um desastre ambiental, foi um crime ambiental, né? Ah, um desastre ambiental, não é um desastre ambiental, foi um crime ambiental. Porque a empresa lá, ela deveria tomar as coisas para fazer e falou a famosa... Não vai dar nada, deixa assim, aconteceu a tragédia. Em termos ambientais, a Mariana foi mais grave que em Brumadinho. Em termos de vidas, né, humanas e dos outros animais, porque os estudantes falam animal, porque nós somos animais, né? Então, de vidas, sem dúvida, do Brumadinho foi absurdo, assim. Mas em termos ambientais, é Mariana foi. E aconteceu em Mariana, e não aprenderam, e aconteceu. Então, os livros aí que eu escrevo também, de contos e poemas, tem sobre a vida, sobre amor, sobre isso, e tem parte ambiental também. Inclusive, um desse eu falo do maior crime ambiental que teve, que foram os dois crimes ambientais aí. Marcelo, para quem está nos assistindo e quer ter acesso às tuas obras, ou talvez, né, a gente fala aqui de novo, em te ajudar a fazer mais um livro. Como é que pode ter contato contigo? Ah, eu tenho... pode deixar o celular? É, nove... Tu atende? Eu atendo, eu tenho o WhatsApp... Deixa o número que tu atende, né? Não, eu sempre atendo, porque hoje eu tenho aula de manhã, à tarde e à noite. Eu tive até as nove e meia, vim correndo com o Berto de Campos ali na casa. À tarde eu tenho aula, à noite eu tenho aula, eu tenho aula direto, tá? Mas, deixando o recado, eu atendo do retorno, sempre. Não são aqueles malas que o cara liga, liga, liga e porra. Como é que tu vai falar com essa pessoa, né? Ou tem aqueles esquemas ali que eles fazem de botar, como é que é, o... Que tem uma coisinha aqui, a azulzinha, que a pessoa viu, né, o WhatsApp. Ah, visualizado. Tem uns caras que não sabiam, me falaram que tem caras que... Dá para tirar aquilo ali. Dá para tirar aquilo ali. O cara é para... Dá para tirar. Acho sacanagem também. O cara não viu, ó, aí tu manda de novo, o cara não viu. Pô, cara, você está ali, né? Então, sempre, tá? Eu posso, à noite, eu sempre vejo à noite, porque eu dou aula de direto. 999-25-5285. 999-25-5285. Tá certo. Quero te agradecer, Marcelo Zapelinda Rosa, muito obrigada por te receber. Dois livros, um a Heloísa ganhou. A Heloísa, a Heloísa vai saber a história, vou ler para ela. E esse aqui, para mim, muito obrigada. E os livros estão na livraria Fátima. 15, 20 reais, pô, tranquilo, né? Bem acessível, né? Dá um presente para uma criança. E já cria uma consciência ambiental muito importante, né? Lógico, imagina, né? Tá certo. Muito obrigada mesmo. A gente conversou aqui com o Marcelo Zapelinda Rosa. Ele que é biólogo, é professor, é escritor, também é artista, que é ator. A gente descobriu muita coisa sobre ele. E já faço convite para que ele volte outras vezes aqui com a gente. Estamos aqui. Tá certo. Tem intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo A Vê. A Bistar Adelo Laia Fátima A Bíblia 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 Legenda Adriana Zanotto